Olá meus amigos, sou o Neto Lima, estou aqui no distrito do Timbó, uma comunidade de moradores que precisa ter gente que olhe para eles. E os moradores daqui do Timbó, eles clamam que tem uma parada de ônibus para eles ficarem abrigados, principalmente em tempo de inverno. Esse cajueiro que eu estou aqui, abaixo dele, é a parada dos moradores do Timbó, tempo de verão, coisa boa, que é sombra, muito, muito vento, é muito bom, mas tempo de inverno fica difícil, porque ele não tem um canto para ficar abrigado, principalmente os estudantes que pegam os ônibus, que possam ir para a escola e sentir um canto estratégico para o ônibus pegar eles, é muito bom para eles. E os moradores também, que precisam se deslocar para...